Olha, presta atenção, eu vou ensinar você como você ganhar no mínimo 100 reais por dia trabalhando pela internet. Bom, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, mas também não se esqueça, se inscreva no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos, mas não se inscreve no canal. É importante porque assim você pode estar acompanhando os conteúdos que eu subo aqui no meu canal e assim você pode aprender muito mais com esse vídeo aí que eu estou ensinando você como você ganhar no mínimo 100 reais por dia trabalhando pela internet. Então já se inscreva no canal e também já senta o dedo no like para estar ajudando o meu canal porque também o YouTube vai entender que você gosta dos meus conteúdos que eu subo aqui no canal. Bom, vamos lá então mostrar para você aqui. É um canal que eu achei aleatoriamente, eu joguei lá no YouTube, joguei receitas caseiras e achei esse conteúdo. E pelo que eu estou vendo aqui, é um conteúdo de tanto de saúde, mas também de receitas, né? Mas eu vou clicar aqui no vídeo e até mesmo vou mostrar para você aqui que tenho certeza que vai acontecer. Vamos verificar aqui, ó. Olha lá, já de primeira já apareceu o anúncio. O anúncio que é monetizado esse canal, tá? Então no caso, eu não vou assistir todo esse canal, até todo esse conteúdo aqui. E ó, a pessoa, ela vai ensinar como ela fazer. Não pensei que essa receita baixava tanto a barriga assim. Então é uma receita para emagrecimento, né? Então aí depois a pessoa deixa primeiramente aqui um anúncio. Possivelmente ela vai deixar alguns outros anúncios aqui dentro desse vídeo. Mas se eu não me engano, eu acho que eu vou fazer também um vídeo mostrando como você monetizar e aumentar mais os seus ganhos com monetização, tá? Ou se eu não me engano, eu acho que até gravei também esse vídeo aí. Eu vou tentar dar uma achada aí, qualquer coisa eu vou deixar aqui também na descrição. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, o que ela vai fazer para ganhar no mínimo R$100 por dia na internet? Primeira coisa, ela fazer aí um vídeo, um canal de receitas, de nicho, né? Importante, pessoal, você fazer um canal de nicho mostrando apenas conteúdos que são relevantes para essa audiência. Por exemplo, esse canal aqui é um canal no qual ela vai falar sobre receitas caseiras e no caso, se ela fizesse um vídeo falando sobre como ganhar dinheiro pela internet, algo do tipo, não ia combinar e são pessoas que não estão buscando isso. Então não ia combinar muito, às vezes até ia afastar esse tipo de pessoa porque até eu conheço muitos canais aí, iniciantes, né? Que a pessoa começa a falar de receita, emagrecimento, ganhar dinheiro, sei lá, cuidar dos pets, tipo, tudo num canal só. Não cometa esse erro, tá? Por favor, não faça isso porque você vai acabar perdendo o seu canal, assim, porque você não vai ter nenhum foco. Não que o YouTube vai bloquear você, tá? Mas porque você vai perder totalmente o foco do seu trabalho e o YouTube, ele não vai gostar do seu canal porque não é voltado para pessoas que estão realmente engajadas. Porque, por exemplo, as métricas do YouTube é com que a pessoa fique focada, tá? No vídeo até o final, né? Ou, por exemplo, até essas partes aí de estar mostrando aí as propagandas, mas a intenção maior é que o YouTube que você retenha essa pessoa até o final do vídeo, tá? Então se você tem, por exemplo, uma pessoa que foi procurar um canal aí de receita caseira e do nada ela entra num vídeo seu e você começa a falar sobre ganhar dinheiro pela internet, ela na hora já vai fechar, ela não está interessada com isso, entendeu? Então é muito importante você estar bem claro qual é o nicho do seu canal. Você, tomando esse conhecimento, você consegue passar conteúdos para as pessoas que realmente são interessadas, tá? É muito importante isso também. E uma outra sacada também, eu conheço muitos canais que não fazem isso que eu vou mostrar agora para você e que estão deixando dinheiro na mesa, perdendo realmente dinheiro porque elas não estão aplicando essa técnica que seria vender como afiliado também, tá? Porque esses canais, eles crescem muito rápido, receitas caseiras, emagrecimento, porém, muitas dessas pessoas, donos desses canais, eles não têm o conhecimento de que eles podem, sei lá, às vezes podem até dobrar ou triplicar suas vendas, seus ganhos, na verdade, na internet com essas vendas como afiliado. Eu vou mostrar aqui um produto, aqui ó, aqui está a descrição, tá? Desse canal aqui e olha só, confira, dietacaseira.com.br Galera, olha só, vou clicar nesse link aqui, ó, olha só, aqui ó, mostrou para vocês aqui, dietas 21 dias, galera, olha só, é uma coisa que está na cara, galera, que esse daqui é um canal, possivelmente, ele é, ele descobriu, né, essa forma de ganho, ou pode ser um afiliado também, que é um dono desse canal também, que ele abriu e começou a crescer, cresceu muito, né? E, ou às vezes é uma pessoa que está pagando esse dono desse canal aí para poder estar ganhando dinheiro em cima dessa publicação paga, né? Porque, não sei se você sabe, por exemplo, eu entro em contato com esse dono desse canal, falo, ó, faz um conteúdo aí sobre como eliminar barriga, que eu pago, sei lá, 50 reais, de 30 a 50 reais, para você colocar um link aqui na descrição, ou, sei lá, dependendo do quanto que o cara vai pedir do canal, né? Aí você vai ver se vale a pena ou não, tá? Então, o que eu oriento você é você negociar. Aí a pessoa coloca aqui um link para você e, boa, você começa a vender, né? Ou até mesmo o próprio dono do canal, ele começa a colocar o próprio link de afiliado dele, né? Então, tem várias possibilidades aí, pode ser um afiliado, o dono do canal, ou pessoas que estão pagando o dono desse canal aí para poder colocar o link na descrição. Então, é uma possibilidade também. Então, pessoal, essa técnica, no caso, que muitas pessoas não estão entendendo, né? Colocar na descrição, são pessoas que apenas têm um hobby para fazer, né? Tem vários canais, pessoal, que fazem sobre esse negócio de receitas, que não têm conhecimento da potência de aumentar mais seus ganhos na internet, tá? Tem muita gente que só ganha com AdSense, só pensa que o AdSense é uma forma de pagamento de ganhos na internet da forma mais simples ou mais rápida, algo do tipo. Mas ela nem conhece o sistema de afiliado, tá? Então, se você tem, digamos, sei lá, R$100 guardado aí, às vezes você pode dar R$100 para esse dono do canal, fala assim, ó, eu te pago R$100 para você colocar um link meu de afiliado, é um link que eu indico um produto, claro que vai ter toda a questão, pessoal, você tem que falar que é representante comercial de um produto, é toda aquela conversa toda que eu já ensinei aqui no meu canal, né? Que você fala com o dono da mídia social, sendo ele, sei lá, Instagram, YouTube. Hoje, atualmente, eu estou indicando que você faça apenas com o YouTube, tá, galera? Porque, bom, eu não sei se você sabe, eu conheço vários afiliados, top afiliados até mesmo, que do nada o Instagram bloqueou, sabe? É uma coisa doida, assim, sabe? Bloqueou mesmo, literalmente. Baniu a pessoa. Ela, se eu não me engano, perdeu 12 mil inscritos, seguidores no Instagram. Cara, é muita gente, sabe? A pessoa conquistou lá os 10 mil, né? Para poder subir lá, mas aí acabou perdendo, sabe? A pessoa ficou bem abalada, mas é um risco, sabe? Eu sempre falei para a galera, eu falei, galera, não comece com o Instagram, porque o Instagram é do tio Mark. Ó, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram é do tio Mark. Eu já estou praticamente migrando todos os meus negócios para o Telegram, para o YouTube, né? O YouTube sempre trabalha aí, na verdade, né? E, então, assim, são coisas que acontecem. É a internet, galera, sabe? A internet é algo muito dinâmico. Ele está sempre mudando. Antigamente, por exemplo, um exemplo aqui. Muitas pessoas publicavam conteúdos lá no grupo do Facebook, vendiam, tinha gente que ganhava muito dinheiro mesmo com grupos do Facebook. Só que o Facebook cortou tudo isso, sabe? Praticamente, ele odeia afiliado. Ele não quer nada de link de afiliado e esse tipo de coisa. Então, atualmente, é praticamente impossível você criar um perfil fake ou até mesmo você publicar em algum grupo, né? Então, é uma coisa que é a realidade. É o que... É essa alternância aí da internet muito rápida. Então, temos que nos adequar, tá, pessoal? Não estou criticando quem trabalha com isso, não. Eu, na verdade, eu não apoio ninguém começar com isso, tá? Não... Na minha opinião, não funciona mais. Mas, se você queira realmente trabalhar de uma forma mais profissional, algo que dá certo mesmo, algo que realmente funcione na internet atualmente, e é por isso que eu fiz o treinamento, né? Eu ensino as pessoas realmente a como trabalhar de uma forma correta, né? E se você se interessa também, está nessa promoção de Black Friday de 97 por 48, 50. E também está o link aqui na descrição. Então, é uma forma de você ganhar, no mínimo, 100 reais por dia, tá? Se eu não me engano, ó... Vamos fazer os cálculos aqui. Se eu não me engano, até fiz os cálculos, ó. Essa pessoa deve ganhar uns 4 mil, no mínimo, de AdSense, tá? Eu falei assim, ó... Dividi por 30 dias do mês. Na verdade, eu joguei 100 reais, só que é o mínimo, tá? Isso aqui deu 133 reais por dia. Só que vamos levar em consideração que é a... Vamos ver, quanto que está o produto aqui? Dieta 21 dias. Vamos verificar aqui, ó. Cadê o valor? Cadê o botão? Rapaz, aí o cara não colocou o botão aqui. Ah, tá. Esse daqui é um plano. Plano trimestral, anual e semestral. Vamos jogar aqui que a pessoa compre um plano trimestral, que é o mais barato, digamos assim, né? Vamos lá, então. 27 vezes 3, que dá 81. Vamos dizer que, no mínimo, no mínimo, porque, galera, ó... 620 mil inscritos nesse canal. No mínimo, uma pessoa vai comprar por dia nesse canal aqui, pessoal. Isso é certeza, tá? Então, vamos fazer assim. 81 reais vezes 30, que com certeza vai ganhar muito mais do que o valor aqui, ó. Por exemplo, ó... Muito mais do que ela poderia estar trabalhando no AdSense. Aqui, ela vai ganhar 81, no mínimo, tá? Por dia, vezes 30 dias, que deu 2.430. Isso é, no mínimo, uma pessoa comprando por dia esse produto aí de 21 dias no canal dela, tá? Da dieta caseira. Vamos levar em consideração que ele compre... É, que ele consiga vender 5 produtos digitais aí do 21 dias por dia. Vamos ver. 5 vezes 81 por dia, tá? 405 em um dia, tá? Vamos lá. 405 vezes 30, 12 mil reais e 150 por mês. Galera, ganha muito mais como afiliado do que como AdSense, né? Lembrando que o AdSense, ela tira no mínimo 4 mil, tá? E vendendo como afiliado, vendendo no mínimo 5 produtos digitais como esse, do Dieta 21 dias, no mínimo, ela vai ganhar 12 mil reais. No mínimo, tá? Por mês. Então, galera, isso é fenomenal, algo que se a pessoa tiver uma mentalidade empreendedora e colocar em prática todas as técnicas que ela aprende em um treinamento que ela fez. Isso eu falo um pouco no meu canal e tal, eu explico como fazer isso e tal, só que tá tudo esparso, tá? E pra quem queira aprender de uma forma um pouco mais detalhada, estruturada, algo que assim, que ela possa seguir passo a passo, eu indico ela fazer um treinamento, sabe? Eu indico fazer o meu treinamento, porque ali eu ensino realmente como você trabalha com o YouTube. E tem muita gente que reluta nessa questão aí, ah, não vou fazer treinamento, o cara tá aí só pra vender. Pessoal, infelizmente, quem quer trabalhar de uma forma profissional na internet, tem que saber como se trabalha, tá? Não adianta esse negócio aí de querer, ah, eu quero aprender só negócio na internet de graça. Tudo bem, aprenda, no meu canal aí tem muito conteúdo aí de graça. Só que vão ser coisas que você vai aprender tudo picado, sabe? Tudo esparso, você vai ter que conciliar o que eu tô ensinando no canal no YouTube, por mais que tenha muito conteúdo de qualidade, tá? Mas, se você quer algo sistematizado, algo que ensina passo a passo, como você clica aqui, você faz daqui, depois você faz aquilo, é o treinamento, tá? Isso qualquer treinamento faz, tá, pessoal? Qualquer treinamento ensina dessa forma mais esquematizada. Mas, como eu conheço, eu já fui uma pessoa que não tinha condições de comprar um treinamento, tá? O meu primeiro treinamento custou 500 reais. E, tipo assim, eu agradeço muito, né, o produtor que me ajudou muito. Mas, galera, 500 reais não é qualquer um que tem, sabe? Por mais que faça um parcelamento, é um valor um pouco alto pra quem que é uma pessoa um pouco mais humilde, digamos assim. Mas, galera, quem que não tem 48 reais e 50? É uma saída de final de semana. A pessoa acaba pagando num celular, tipo, pro Natal, ou apaga, sei lá, uma viagem, algo do tipo, que é muito maior do que esse 48, 50. Isso eu tenho certeza, né? Então, se alguém queira ter uma mudança de vida verdadeira e quer um treinamento de qualidade, que realmente vai ensinar o que dá certo na internet. E não fica enchendo coisa lá no meio do treinamento, ficar falando sobre, digamos, ah, vamos lá, grupo de Facebook. Não funciona mais, tá, galera? Isso eu não coloco lá no meu treinamento, tá? Eu deixo bem claro lá que eu não vou ensinar isso porque é o que não dá mais certo. Eu poderia colocar lá só pra colocar conteúdo. Mas não, galera, eu não quero que você perca tempo, sabe? Eu não quero que você perca tempo com nada que não dê certo, mas apenas o que dá certo, beleza? Então, galera, ó, lembrando, aproveitando que o meu treinamento está de 97 a 48, 50, 50% de desconto, tá? E lembrando, você pode ganhar aí, ó, no mínimo, 100 reais por dia. Eu falo no mínimo. Eu já mostrei aqui como você pode ganhar muito mais do que 100 reais por dia, mas aí vai do que você queira também, tá? Tem pessoas que aceitam apenas 4 mil, tem gente que já aceita ganhar 2 mil por mês. Isso é qualquer um que acha interessante dentro da sua realidade, né? Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembrando, deixa o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e também vai acabar mostrando no seu feed de vídeos os meus vídeos que eu subo aqui no canal, tá? E lembrando também, já se inscreva no canal e também tica o sininho cinza ao lado pra você estar recebendo as notificações. Porém, como o YouTube, ele não tá enviando notificações, eu não sei porquê, porque bugou, não sei. Então, eu vou deixar a minha comunidade aqui do Telegram embaixo. É só você se inscrever no Telegram. Quem hoje em dia não tem o Telegram com essas caídas aí do WhatsApp, né? Se inscreva aí no Telegram, você vai receber as notificações que eu estarei subindo aqui os vídeos no meu canal. E também, lembrando, pessoal, eu mando aqui essas ofertas aí, por exemplo. O meu curso tá de R$97,00 por R$48,50, eu mando também lá no grupo lá da minha comunidade do Telegram pra você ficar por dentro também dessas promoções que fazem ou até mesmo algumas coisas interessantes dentro do marketing digital, eu mando lá também pra lembrar vocês, tá ok? Galera, fico por aqui, espero que tenha ajudado você, ó. Galera, no mínimo R$100,00 por dia é possível, tá bom? Forte abraço, fica com Deus!